São Paulo deu início nesta semana a um novo programa para tentar combater o vício do crack. Uma iniciativa que poderá servir de exemplo para outras cidades que enfrentam o drama das drogas. No Rio de Janeiro, há um ano é autorizada a internação involuntária de adultos e crianças. Os usuários de crack se espalham principalmente pelos arredores da Avenida Brasil, uma das mais movimentadas da cidade, colocando em risco a própria vida e a dos motoristas. Na capital mineira, a internação só é feita com o laudo médico ou autorização judicial. Pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo revelou que Belo Horizonte é a capital do sudeste que tem mais estudantes em escolas públicas maiores de 18 anos, consumidores de crack. Em Brasília, o crack se espalhou pela periferia e pela região central. Um dos pontos de consumo é a rodoviária, que fica a dois quilômetros do Congresso Nacional. A praga do crack já se alastrou pelas plantações do país, criando uma geração de trabalhadores rurais dependentes químicos. A droga também é consumida em algumas tribos indígenas. No centro de São Paulo, na região conhecida como Cracolândia, o cenário é de mudança. Sem as barracas nas calçadas e com as ruas limpas, a sensação de segurança voltou. Mais tranquilo, a gente anda à vontade aqui, de dia e de noite, né? Foi uma limpeza que fizeram maravilhosa. Cerca de 200 pessoas que moravam em barracas improvisadas foram levadas para quatro hotéis da região. Conheceu um dos quartos aqui, o pessoal está dormindo, com licença. Pois não, boa tarde. Cobertor, dois colchões, o senhor aqui, que mora no quarto, também tem um banheirinho aqui, inclusive com chuveiro quente. Depois de nove anos dormindo nas ruas, seu Manuel sentiu de novo o aconchego de repousar num quarto. Tá bom, por enquanto tá bom. Além de um quarto e refeições, a prefeitura oferece também aos dependentes um emprego com salário de 15 reais por dia. O uniforme vira um motivo de orgulho. Hupa nova, trabalho novo, vida nova, renasci de novo. Em dois dias, nós conseguimos mudar a cara da região e integrá-los numa frente de trabalho com tratamento médico, que é o que pode construir um novo horizonte para esse pessoal. Ver os moradores de rua com a roupa nova emocionou os agentes sociais. É uma felicidade imensa ver eles desse jeito que estão aqui. Ultimamente, vê todos caídos e hoje estão todos felizes. Depois de receber os uniformes, chegou o momento mais esperado, o de começar a trabalhar. Com vassouras e carrinhos em mãos, o batalhão saiu pelo centro, limpando ruas e avenidas. Como é que é essa sensação aí de estar voltando ao trabalho? Fazia tempo que eu queria uma oportunidade dessa, não tinha. Ainda faltam algumas marracas para serem retiradas. Fábio já foi cadastrado pela prefeitura, mas ainda mora na tenda improvisada na calçada. O usuário de craque há 11 anos está ansioso para começar.